E hoje eu vou te mostrar a diferença do Wash Primer, o fundo Wash Primer, para o Clear Epoxy, que é o fundo para epóxi. Muita gente confunde esses dois produtos. Eu vou te mostrar para que serve cada um, aonde cada um pode ser aplicado, qual é o melhor para cada superfície, como é que faz a catálise, tempo de secagem, diluição e tudo mais desses dois produtos. Vou começar primeiro com o Wash Primer. Pessoal, o Wash Primer é um produto sensacional, desenvolvido, que veio para facilitar muito o dia a dia da pintura, principalmente em pinturas especiais, como tinta epóxi, por exemplo. O que é esse fundo aqui? Esse fundo aqui é um fundo fosfatizante, meio amarelado, catalisado. Ele é a base de itiner, esse produto aqui. Como é que faz a aplicação e para que ele serve? Esse é um fundo, pode ser utilizado para epóxi, para outras superfícies que vai ser pintado, principalmente em superfícies lisas. Por exemplo, você tem um piso cerâmico na sua casa e queira pintar ele com tinta epóxi, a base solvente, para ter uma melhor aderência. Você aplica esse Wash Primer aqui em cima da superfície lisa, piso cerâmico, vidro, metais. Ele vai dar aderência para a tinta receber em cima. Se você aplicar uma tinta diretamente sobre uma cerâmica, um epóxi, o que for, ele acaba descascando porque ele não tem aderência. A superfície é muito lisa, né? Até vidro, se você quiser pintar, por exemplo, pode aplicar o Wash Primer e pintar por cima que ele aguenta. Ele vai agregar na superfície, deixando ela um pouco mais áspera, dando ancoragem para a tinta que vai ser aplicada por cima. E ele recebe qualquer tipo de tinta, seja PU, seja sintético, seja acrílica. Qualquer tipo de acabamento ele aceita por cima do Wash Primer, tá? Se você tem também, por exemplo, e ele serve para a área interna e externa. Você tem lá na sua empresa, na sua casa, fez um piso de concreto polido, tá? Bem liso mesmo. E quer fazer uma aplicação, por exemplo, com tinta de demarcação. Demarcar aquelas vagas de estacionamento ou marcação de extintor, por exemplo. Qualquer tinta que você aplicar por cima, seja epóxi, seja tinta piso, seja viária. Como por ele se tornar muito liso, ele vai acabar soltando. Ele não dá tempo da superfície puxar a tinta, tá? Agregar e ele acaba descascando fácil. Então você faz o quê? Faz uma aplicação de ácido primeiro para abrir a porosidade dessa superfície. E depois faz a aplicação do Wash Primer, tá? Espera secar, que ele seca bem rapidinho, já vou falar para vocês. E depois aplica a tinta por cima. Dessa forma, você garante que ela não solta. Você pode tentar arrancar que a tinta não solta, tá? Pessoal, a catálise dele é 2 para 1. O que quer dizer isso? 500 ml de tinta para 250 ml de catalisador, tá? Cada galãozinho desse aqui vai acompanhar 4 catalisadores, tá? De 300 ml. Ele vem 2.7, tá? Vem 300 ml cada galãozinho. Aqui tem um 2, mas ele acompanha 4. Então você faz a mistura certinho, tá? Cataliza ele. Ele é pronto para uso desse produto, não pode diluir ele com thinner. No máximo, se quiser, pode diluir com 5% se for aplicado com pistola. Mas ele é recomendado mais aplicar ele com rolo, tá? E tem que ser uma demão bem fina. Aplica uma demãozinha bem fina dele. Ele não é para dar cobertura. Ele é só para dar ancoragem, tá? A secagem dele, pessoal, vai... Ó, o rendimento. O rendimento, ele rende em média 40 metros quadrados por demão. Cada galãozinho desse aqui, tá? E o tempo de secagem é de 20 a 30 minutos para aplicação do primer, tá? Então você mistura ele e aplica. E de 20 a 30 minutos ele já está seco na superfície, tá? O produto seca muito rápido. A secagem dele é extremamente rápida porque ele é catalisado. É um produto fantástico, tá? E esse aqui, agora eu vou explicar a diferença do Clear Epoxy. O que é esse aqui? O Clear Epoxy é um fundo para epóxi. Ah, Daniel, mas esse aqui não é um fundo para epóxi também? Não serve para aplicar também? Pessoal, esse aqui serve. Só que esse aqui é indicado só em áreas internas, tá? Ele é transparente também. Também catalisado, tá? Base e thinner. Esse aqui sim, você pode diluir 10% com thinner. Só que ele é indicado só para pisos de concreto. Se você vai fazer uma pintura do seu galpão no piso, ali no chão. Então, por exemplo, garagem, estacionamentos, qualquer coisa em fábrica, demarcação, que seja um concreto, que não seja tão polido, tá? Que seja um concreto normal, ali você pode estar aplicando esse Clear aqui. O indicado é fazer uma aplicação de ácido também para abrir porosidade, tá? E aplicar esse. Se o concreto for muito liso mesmo, eu recomendo o Ash Primer. Se ele for normal, né? Pode ser um pouquinho liso, mas com a abertura de ácido você consegue ter porosidade. Você faz a aplicação do Clear, que é esse produto aqui, tá? Que é catalisado também. Esse produto, ele vai dar ancoragem para receber a tinta epóxi industrial, principalmente a base solvente da Amasa, né? Que é o acabamento M298. Você tem disponível em várias cores, pode ser usado para alto tráfego, tá? É um epóxi fantástico. Esse produto aqui, ó. Vou ler para vocês aqui, ó. Clear. Ele pode ser diluído. Diluição já falei. 40 metros quadrados rende. Mesmo rendimento desse Ash Primer, ele vai render esse produto aqui, tá? Até 40 metros quadrados. Ao toque 4 horas, manuseio 12 e final 24 horas, tá? Então, depois de 24 horas aplicadas isso aqui, você já pode aplicar o acabamento por cima, que seria a tinta epóxi, tá? Então, esse aqui não serve para cerâmica, não serve para metal. Esse aqui sim, tá? O Ash Primer é mais multiuso, assim. Ele serve para diversas superfícies, tá? Com várias finalidades. O Ash Primer é um pouquinho mais barato também que esse epóxi aqui. Mas se você vai fazer uma aplicação aí, em um galpão, que vai ser tudo aplicado tinta epóxi, eu recomendo, né? Em piso de concreto. Esse aqui. Esse é mais especializado em piso de concreto. E esse aqui, outras superfícies diversas aí. Principalmente como cerâmica, metal, né? Superfícies são um pouco mais lisas, tá? Essa é a principal diferença dos dois. A finalidade dos dois são o quê? Para promover a ancoragem, durabilidade e resistência do acabamento que vai ser recebido por cima, que seria a tinta epóxi. Para não descascar fácil, né? Para ela ter durabilidade ao atrito. Principalmente pessoas, tráfico de pessoas, empilhadeiras, paleteiras. Que é o caso do M298, né? Que é um epóxi industrial da masa que pode ser aplicado no chão. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo aí. Um forte abraço e até mais!